Você fez a escolha do gráfico integrado e foi o com 5600G, mas agora está na hora de você colocar uma placa de vídeo nesse carinha. Vamos conversar sobre qual você deve escolher? Bora para o vídeo! Fala aí pessoal da Coreia da Terra, como é que vocês estão? Para quem não sabe, me chamo o Davi e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este carinha aqui. Estou falando, é claro, do Ryzen 5 5600G, um dos processadores mais vingidos aqui da Terra, um dos queridinhos da galera aí de casa, principalmente pelo seu custo-benefício, por ser uma excelente porta de entrada para o mundo do PC Gamer. E a gente sabe, o PC Gamer, comparado ao console, por exemplo, ele pode até ser um pouco mais caro se você for olhar o total, a parte pronta já fechada. Só que o PC Gamer te dá a possibilidade de você ir montando ele aos poucos e também você ir trocando as peças dele aos poucos. E é por isso que a maior parte da galera escolhe esse carinha aqui, já que você pode começar com um PC que vai custar menos e você vai aos poucos melhorando ele até ele ficar melhor ali, passando bastante ali com o console de última geração. E é claro, ele também ali te permite fazer outras coisas além de só jogar no console, você consegue usar outros programas, trabalhar no seu PC, coisa que infelizmente não dá para fazer no console. Mas então, você fez essa excelente escolha aqui, foi com o 5600G, plataforma M4 e agora você precisa colocar o quê? A placa de vídeo para você ter aquela performance maneira ali, você conseguir ali extrair, ainda vai ser performance desse excelente processador. Bom, o que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de PC, a gente tem ali a interface que vai se comunicar com a placa de vídeo. Então vai ser basicamente o canal de comunicação, o PC e E que vai ser a interface, a comunicação ali, a linha telefônica, de maneira, assim, não exatamente e com isso a gente tem que se atentar porque existem gerações diferentes e cada geração tem uma velocidade diferente e caso você não coloque uma geração compatível com a outra, você acaba ali entrando o que a gente chama de gargalo, você vai estar perdendo performance de uma peça por uma escolha de outra peça. Quando que isso é relevante? Basicamente quando o número da placa de vídeo, ou seja, a geração do PC e E da placa de vídeo é maior do que a geração do PC e do processador. Claro, existem exceções, por exemplo, se você for pegar uma placa de vídeo 4.0 x16 e um processador 3.0 x16, basicamente não tem perda de performance ainda, por quê? Porque mesmo a gente já tendo passado de geração, as placas de vídeo ainda não conseguiram passar ali a especificação, a especificação de velocidade de 3.0, então ali você não vai ter perda nenhuma. O problema é que várias dessas placas, agora 4060, 7600, elas estão vindo com o PC e 4.0 x8, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele só tem metade das faixas. Imagina que é aquela avenidona ali de uma capital e ela só vai ter metade das faixas ali para mandar carros e receber carros ali que vão estar ali com os seus dados ali do seu jogo para colocar na tela. Então, a gente fazer esse casamento perfeito ali entre PC e E do processador com PC e E da placa de vídeo é muito importante. E aqui no caso, no 500G, a gente vai estar limitado de certa forma, já que ela é x16 sim, mas é x16 3.0, o que vai fazer com que essas placas que são 4.0 x8 vão acabar tendo uma perda de performance. Por isso, a não ser que você também queira trocar o processador depois, não vai valer a pena agora você colocar ali uma 4060, uma 7600. Você pode, por exemplo, pegar uma 4070, que a 4070, ela é PC 4.0 x16, só que daí, como você aqui é 3.0 x16, você não vai ter nenhuma perda assim de performance relevante ali, coisa de 2, 3 FPS no máximo ali, por questões ali de conversão de um PC e E para o outro, você não vai ter nada ali de perda de performance. Mas quando a gente está falando de x8, aí sim a gente pode ver ali uma perda de performance. Então, o que fazer? Basicamente, meu querido, se você tem ali uma B550 já e o 5600G, eu já falaria para você vender esse processador aqui, o 5600G, e daí você abre o seu leque, basicamente você vai conseguir colocar qualquer placa de vídeo do mercado sem ter ali nenhuma, nenhum tipo de perda de performance. Por exemplo, se você tem ali já uma B550, está com o 5600G e você trocar para o 5600G normal, você vai estar, abre aspas, economizando dinheiro, se você olhar o preço dos processadores a preço cheio, preço novo de loja, e você vai estar ali, usufruindo do PC 4.0. Mas como a gente está falando aqui nesse vídeo mais especificamente das placas de vídeo para o 5600G, ou seja, sem trocar processador, sem trocar placa-mãe, sem trocar nada, então vamos falar aqui quais são as melhores opções. Basicamente, meu querido, as melhores opções para você ali que já está com uma build ali, um PC mais voltado para o custo-benefício, vão ser, sem dúvida nenhuma, a RX 6600 e a RTX 3060. São duas placas excelentes, tem muita performance ainda, vão ser excelentes se você jogar no 1080p, e elas vão ali te proporcionar a performance total delas, sem necessidade ali de você trocar processador, sem necessidade de você trocar a placa-mãe. Mas contudo, todavia, entretanto, você pode fazer, já que a gente sempre no PC pensa no upgrade futuro, como vai ficar minha build depois, você pode pegar ali o seu 5600G e colocar uma 4060 ou uma 7600. você vai ter uma performance, tanto na 7600 você tem uma performance parecida com a 6600, no momento em que você manteve o 5600G no seu build, e na 4060 você também vai ter uma performance parecida com a 3060. Claro, você vai ter ali aqueles perks, né, que vem com geração nova, no caso da 4060 você vai ter DLSS 3.5, frame generation, coisa assim, que você não vai ter a 3060, então até pode dar mais FPS ali do que a 3060, mas no geral você ainda vai sentir ali uma performance similar a 3060. Só que, quando mais pra frente você for trocar esse processador aqui, se for trocar esse processador, placa-mãe, até a sua plataforma inteira, porque não, quando você juntar um pouco mais de dinheiro, se for para o M5, às vezes ali para o 1851, que vai sair da Intel agora, você vai ali já utilizar depois a performance inteira e não está dando uma diferença de preço tão grande assim. Porque hoje em dia você acha 3060 ali, claro, existem promoções melhores ali que ela vai estar com preço mais barato. Vou estar olhando ali uma 3060 na faixa dos seus 1.600 reais e a 4060 você está vendo ali na faixa dos seus 1.800 a 2.000 reais eu vendendo o modelo. Então, o que você pode fazer é justamente já optar por uma placa que você vai estar limitando um pouco a performance dela por causa do PCI agora, mas assim que você trocar esse processador, se você já tem o B550, por exemplo, que eu já te falei, você nem vai perder dinheiro para isso, você vai pegar até um processador melhor, quando um aspecto é só de processador, a gente tem que pensar que o B550 é um excelente processador, só que ele ainda tem ali a questão dele ser pior, porque ele está com o gráfico integrado ali, você vai estar tendo algumas perdas de performance, porque todo o envelope dele de funcionamento vai ser diferente, não vai ser igual a um processador que é só dedicado ali na parte de processamento mesmo, não tem a parte gráfica junto. Espero que eu tenha assinado as suas dúvidas, espero que você tenha escolhido aí qual vai ser a sua próxima placa de vídeo para o seu PC com o B560. Caso tenha ficado alguma dúvida, quer deixar um comentário, a descrição é sua, meu querido. Claro, deixa aquele like, se inscreve no canal e eu te espero nas lives toda terça e sexta às 15 horas. Fechou? Eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!